Olá pessoal, meu nome é Pedro e estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o book haul dos meses de julho e agosto. Nesses dois meses chegaram muitos livros aqui para o canal, tanto de editoras quanto livros que eu comprei e além desses livros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu fiz uma compra meio descontrolada lá na bienal do livro de São Paulo então eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição o book haul especial da bienal. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês tudo que chegou porque tem muita coisa, então tem que ser meio rápido para mostrar tudo. Do grupo editorial Record eu recebi o livro O Quinto Evangelho do Ian Caldwell e esse livro aqui é bem interessante, é uma trama relacionada com suspense e mistério, vai se passar lá no Vaticano então tem um peso a mais no livro por se passar lá, porque a gente sabe que o Vaticano é envolto em mistérios, em conspirações, esse tipo de coisa e o autor acaba explorando essa característica de uma forma bem interessante aqui no livro eu já estou mais ou menos na página 150 dele e logo logo vai ter resenha aqui no canal. Eu também recebi do grupo editorial Record o livro Pompeia, a vida de uma cidade romana que foi escrito pela historiadora Mary Beard e eu estou bem curioso com esse livro, principalmente porque eu gosto bastante da cultura greco-romana e também eu gosto bastante de estudar a forma que a sociedade se organizava no passado então eu imagino que a organização social vai ser um ponto alto discutido nesse livro. Além disso, esse livro já se transformou em um documentário feito pela BBC e outra coisa bem interessante é que essa edição tem todo um material iconográfico tem várias imagens, várias fotos de esculturas que foram feitas naquele tempo inclusive eu mostrei, o que eu menos queria mostrar eu acabei mostrando no vídeo. Enfim, é um material extra bem interessante, eu acho bem ilustrativo e eu fiquei bem contente em saber que tinha essa parte dentro do livro porque é bem mais ilustrado para a gente conseguir perceber o que a autora quer dizer se ela for fazer análise de alguma dessas obras e estou bem ansioso para ler, logo logo vai ter resenha aqui no canal também. Eu recebi também o livro Cobra Norato do Raul Bopp esse livro aqui é da primeira fase do modernismo e ele também vai recontar, vai falar um pouquinho sobre lendas amazônicas então eu acho isso muito legal. Essa edição da José Olímpio está muito bem feita ela tem várias tilogravuras aqui ela tem um material extra sobre a vida e a obra do autor também bem legal então eu acho que o cuidado que esse selo do Grupo Editorial Record tem com os livros é essencial e faz toda a diferença e como é um livro curtinho eu espero ler ele logo e trazer uma resenha bem bacana para vocês. E o último livro que eu recebi do Grupo Editorial Record foi o livro George do Alex Dino eu já li e já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição mas basicamente a história desse livro é sobre a George ela nasceu menino, mas na realidade ela não se identifica com o seu corpo e ela não é um menino porque mentalmente ela se entende, ela se aceita como uma menina e esse livro vai narrar de uma forma muito bonita, muito branda como que ela acaba contando para sua mãe e para o seu irmão que ela não é um menino e ao mesmo tempo o livro vai acabar mostrando a importância que se tem dos familiares, dos amigos compreenderem e entenderem a situação das pessoas transgênero né e esse daqui é o primeiro livro Infanto Juvenil com protagonista transgênero e eu acho que é essencial é um livro muito necessário, é um livro muito tranquilo para se ler, muito rápido e que vale a pena dar uma chance e estes foram os livros recebidos do grupo editorial Record e agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu recebi da Companhia das Letras eu fiz o pedido de um dos livros mais aguardados dos lançamentos desse ano da Companhia se eu não me engano, que é o livro Atlas de Nuvens do David Mitchell que já foi publicado há muito tempo lá fora e só chegou aqui no Brasil nesse ano ele está numa edição muito bonita ele vem dentro dessa box a capa do livro é essa partitura a edição dentro está muito boa papel amarelado, são folhas com uma gramatura muito boa e eu estou bem ansioso para ler esse livro porque o David Mitchell parece ser um grande escritor e todo mundo que já leu esse livro já elogiou muito pelo que eu sei são seis histórias contadas por ele que vão acabar se interlaçando durante a narrativa e são histórias bem diferentes, bem interessantes, bem construídas e muito bem escritas pelo autor então eu estou muito curioso e eu quero ler logo, logo, logo esse livro e quando eu for ler, quando terminar a leitura eu venho com toda certeza contar para vocês o que eu achei eu pedi também o livro A Guerra dos Mundos do H.G. Wells nessa edição especial que foi feita pela Suma de Letras, um outro selo da Companhia é uma edição super caprichada, com um cuidado muito bacana é uma edição realmente especial ela tem ilustrações feitas para a primeira edição e são ilustrações muito bonitas, muito interessantes pelo que eu sei, esse daqui é um dos clássicos da ficção científica é o primeiro livro escrito que vai trazer essa temática vai trazer esse tipo de história e por isso que ele é tão especial, tão aclamado pelos leitores de ficção científica e como eu estou querendo começar a ler ficção científica achei interessante começar por um dos clássicos desse gênero eu fiz o pedido para a Companhia das Letras dos dois livros já lançados aqui no Brasil da Svetlana Alexievich, então eu pedi o Vozes de Chernobyl e o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher eu já li o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e é um livro incrível, sensacional a escrita da Svetlana é muito natural, muito impactante e faz todo o sentido que ela tenha recebido o Nobel de Literatura ela foi a primeira jornalista com uma obra essencialmente jornalística a receber um prêmio Nobel de Literatura que normalmente era direcionado para os escritores de ficção e ela mereceu porque esse livro é um dos favoritos do meu ano e um dos favoritos da vida e eu estou muito curioso com Vozes de Chernobyl porque esse livro aqui foi muito bem elogiado ele fez um furdunço no mercado editorial quando foi lançado e eu acredito que seja tão bom quanto A Guerra Não Tem Rosto de Mulher logo logo depois que eu terminar a leitura do Vozes de Chernobyl eu venho trazer uma resenha dos dois livros para vocês então aguardem porque vale muito a pena sem sombra de dúvidas ler esses livros aqui te fazem, não sei, te fazem olhar com outros olhos para o que a autora descreve e te faz se apaixonar pela escrita que ela tem porque é maravilhosa e o último livro que eu recebi da companhia foi o A Cabeça do Santo da Socorro Ascioli e que livro gostoso sério, esse aqui é um livro de realismo mágico eu imaginava que a escrita dele seria um pouco mais complicada mas ela não é é uma escrita fluida, uma escrita rápida uma escrita avassaladora você pega esse livro e se você quiser você termina ele em um dia A Socorro Ascioli tem uma característica na linguagem deixar ela fácil, deixar ela fluida que você se prende tão bem a história que você só quer parar de ler quando você terminar o livro fora também que essa edição aqui está muito bonitinha ela tem essa jacket, essa capinha amarela a amarela aqui com o nome do livro e a capa original é essa daqui olha só, que coisa bonita ah, é uma edição muito fofinha e que combina totalmente com o livro sem sombra de dúvidas logo logo eu vou trazer a resenha desse livro aqui pra vocês, certo? e esses foram os livros recebidos da Companhia das Letras agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi da Darkside como outubro é o mês do horror eu fiz um pedido especial de livros pra aquele mês e eu pedi dois livros da Darkside que foram muito bem elogiados eles têm críticas positivas e negativas mas eu tô bem confiante que eu vou gostar deles eu pedi os dois livros do Andrew Piper o Demonologista que foi lançado no ano passado que recebeu os comentários bons e os comentários ruins e eu pedi também um dos maiores lançamentos desse ano da Darkside que é Os Condenados que também foi escrito pelo Andrew Piper e que tem comentários maravilhosos sobre o livro eu pretendo ler eles pro mês do horror então a resenha deles provavelmente vai sair só no final de outubro mas eu venho contar tudinho que eu achei desses livros pra vocês, certo? e eu recebi nessa bag lindíssima o livro Confissões do Crematório que é o primeiro livro de não ficção publicado no selo Dark Love além do livro eu recebi esse coraçãozinho aqui da Darkside uma coisa linda e essa caixinha de fósforos sim, tem fósforos aqui dentro que também tem a capinha do livro aqui, o Confissões do Crematório e claro, além disso veio o livro aqui um dos livros mais bonitos da Darkside que eu tenho olha só, ele tem o corte em vermelho a folha de guarda é linda vem com esse marcador aqui muito bonito também o projeto gráfico olha, tá sensacional tá com um cuidado incrível e eu tô super ansioso pra ler principalmente pela frase inicial desse livro que tá aqui na capa ó um livro para quem planeja morrer um dia quando eu li isso daqui quando eu vi o o resuminho do livro que tinha na News pra fazer o pedido simplesmente eu disse não, eu quero esse livro e todos esses livros que eu mostrei pra vocês foram os que eu recebi em parceria com as editoras e agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei nesses dois meses naquela mesma semana da Book Friday a Saraiva fez uma promoção bem doida e ela vendeu os livros da Kozak por um preço ridículo e eu aproveitei porque na Amazon os livros da Kozak que estavam em promoção eram os livros que eu já tinha e na Saraiva eram livros que eu ainda não tinha que eu queria muito então deu pra aproveitar essa promoção doida da Saraiva e por isso que eu comprei o livro Mob Dick do Melville esse livro aqui tá numa edição linda ela tem uma textura na capa muito legal o projeto gráfico também é um projeto muito bem feito com todo um cuidado especial é... na minha opinião então o único ponto fraco desse livro é que ele foi impresso em papel branco bem complicado então foi o único ponto fraco que eu encontrei nessa edição mas valeu muito a pena porque eu paguei 23 reais isso daqui e fora que é uma edição incrível eu aproveitei e também comprei o livro Autobiografia de Alice B. Toklas da Gertrude Stein eu tô bem curioso com essa autora porque eu não me lembro quem mas eu já vi um comentário muito bom sobre a Gertrude e sobre as obras que ela ela publicou a pessoa comentou sobre esse livro aqui sobre a autobiografia de todo mundo fiquei bem curioso por aquele também esse aqui é um livro daquela coleção das mulheres modernistas então tem a fotinha da Gertrude aqui na... no livro a edição papel amarelado a diagramação é boa a gramatura do papel também é incrível e eu paguei 14 reais nele então valeu super a pena e o último livro que eu comprei daquela promoção da Saraiva foi a Santa Joana dos Matadoros do Bertold Brecht esse livro aqui é daquela coleção da Prosa do Mundo Antiga da COSAC então ele tem a jacket e a capinha tem as iniciais do autor eu estou bem curioso com o Brecht porque alguém comentou comigo ou eu vi alguém comentando meu Deus eu estou muito desmemoriado nos últimos dias enfim eu vi um comentário incrível sobre as obras de teatro do Brecht sobre as opiniões que ele tinha que ele colocava nos livros e eu fiquei super curioso com isso um outro livro muito elogiado dele é o Círculo de Giz Calcasiano também foi publicado pela COSAC nessa mesma coleção da Prosa do Mundo ele está um pouco mais caro por isso que eu não comprei e ele nem estava disponível na Saraiva ele está só disponível na Amazon mas eu vou comprar um dia desses e esse livro aqui eu paguei 23 reais normalmente ele custa 52, 69 então valeu bastante a pena assim como os outros que eu comprei nessa promoção da Saraiva e os três últimos livros que eu tenho para mostrar para vocês também são livros que eu comprei só que eu comprei eles por indicação de um inscrito do canal que é o Igor a gente se tornou um super amigo depois que a gente começou a conversar e ele me indicou esses três livros disse que eram livros que ele tinha adorado e falou super bem e eu comprei né, fazer o que? já que foi uma indicação e eu confio na indicação dele e eu aproveitei eu já li dois desses três livros eu comprei o livro Noites Brancas do Dostoiévski e eu já li esse livro eu já fiz várias marcações eu já escrevi um monte nos post-its aqui porque foi um livro que eu gostei muito muito, 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 muito mesmo é um livro muito bonito mas ao mesmo tempo é um livro triste extremamente triste eu gostei do livro mas eu não sei direito ainda como que eu posso explicar o que eu gostei não sei direito eu preciso digerir um pouco mais a história mas é um livro incrível eu quero trazer a resenha pra ele aqui no canal logo, logo eu comprei nessa edição aqui da LPM porque tem uma outra edição da Editora 34 mas a diferença de preço entre elas era o dobro, tá? eu paguei 13 reais nesse daqui e era quase 30 reais a da Editora 34 o Igor me disse que a tradução da LPM é sempre feita com muito cuidado então não ia ter muita diferença entre da 34 e essa daqui então eu confiei e eu comprei e valeu muito a pena eu comprei também o livro Caderno de um Ausente do João Anzarello Carascosa não sei se pronunciei certo porque tem os dois R's ali enfim esse aqui é um livro que eu já li também fiz várias e várias marcações é um livro muito lírico é um livro muito bonito a escrita do autor é linda pra caramba mas é um livro triste sabe? muito triste foi um livro que eu me emocionei bastante lendo foi o primeiro livro da vida que eu chorei lendo só que foi bonito ler foi uma experiência legal porque é um livro diferente é uma escrita bonita e triste não sei explicar mas é um livro muito bom e vai ter resenha no canal logo também mas eu preciso de um tempinho ainda pra pensar em como que eu vou abordar o livro na resenha como que eu vou falar sobre ele porque eu ainda não sei dizer muita coisa sobre o terceiro livro que o Igor me indicou foi o Assim na Terra do Luiz Sérgio Metz esse livro aqui eu ainda não li eu pretendo ler ele só no ano que vem mas por aquilo que eu sei por aquilo que eu li sobre o livro e por aquilo que o Igor comentou comigo é uma das obras mais aclamadas pela crítica é um livro que vai falar sobre o sul do Brasil ao mesmo tempo é um livro difícil parece ser uma escrita complicada bem elaborada rebuscada mas eu quero ler eu estou muito curioso pra ler e essa edição da COSAC está bem bonita a capa do livro é em papel reciclável a gramatura do papel é ótima ele é escrito ele foi impresso as letras foram impressas em verde achei isso muito legal tem também uma imagem do autor aqui atrás deixa eu encontrar ela pra vocês bem interessante e antes de eu terminar de falar sobre ele eu queria ler um comentário que está aqui atrás do livro que foi feito pelo Paulo Bentacur diz o seguinte estamos no sul e daí não escapamos o sul aos pés do universo é a última das terras e a mais visceral o sul é mais telúrico o sul é mais épico o sul é mais doméstico o sul é mais dramático o sul é mais silencioso nele a palavra resvala vai tonta assim na terra um soco uma vertigem vou nem comentar tá bom? bom pessoal esse foi o vídeo de hoje esse foi o book haul dos últimos dois meses não estão aqui todos os livros que eu recebi que eu comprei é porque eu não ia conseguir carregar e nem aparecer no vídeo mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito de dar um joinha no vídeo e deixar seus comentários aqui embaixo além disso não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima tchau tchau